Com este vídeo aula vamos falar sobre a sessão 3.5 do nosso livro texto sobre raízes repetidas E redução de ordem para equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficientes constantes como essa que está aí A, B e C são constantes, A não pode ser 0, uma coisa que eu sempre esqueço de colocar A não pode ser 0 senão não teríamos uma equação de segunda ordem Essa equação característica correspondente a essa equação diferencial E as raízes pela fórmula de Pascal E vamos definir um discriminante com essa letra nabla grega a esse triângulo A letra nabla, um discriminante B²-4AC Então, nós temos que ser um discriminante positivo temos raízes reais distintas En esse caso, temos uma parábola, a equação AR² mais BR mais C corresponde a uma parábola que intercepta duas vezes o eixo X En R1 e R2, se o discriminante for negativo Então, nós temos raízes complexas conjugadas R é igual a lambda mais ou menos Iµ E é um número imaginário que ao quadrado dá menos 1 Iµ não é 0 Em esse caso, a parábola não intercepta o eixo X As raízes são complexas Finalmente, se o discriminante for 0 Nós temos uma única raiz Uma raiz repetida real Temos uma única raiz E é menos B sobre 2A Nesse caso, a parábola será desta forma ou desta forma Com uma única raiz Bom, neste último caso Temos uma única raiz Menos B sobre 2A E temos uma única solução Da nossa equação diferencial Solução fundamental Então, a pergunta que nós fazemos Como obter uma segunda solução Nesta equação fundamental Como obter uma segunda solução fundamental Desta equação Bom, vamos usar um método Chamado método de redução de ordem Este método é mais geral Vou falar um pouquinho mais sobre isso Mais à frente É mais geral que para as equações Com coeficientes constantes Ele funciona também para equações Com coeficientes funções Tá? Como veremos daqui a pouquinho Mas, vamos fazer isto para um exemplo Este método foi inventado por Talambert No século XVIII O contemporâneo de Euler Eu recomendo a vocês Procurar o Euler A biografia do Euler No Wikipedia É muito interessante E, na verdade, Talambert desenvolveu Este método Para a equação linear Geral homogênea 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 igual a zero E desenvolveu O método é mais geral Não é só para uma equação linear Essa é a forma de uma equação linear De segunda ordem Mas, não precisa ter coeficientes constantes Os coeficientes podem ser funções O método funciona Também para uma equação mais geral A gente não vai conseguir resolver Esta equação tão geral Em este curso Vamos falar sobre isso No capítulo 5 Do livro Mas, vamos Nos concentramos Em casos simples Estamos estudando Com coeficientes constantes As funções P e Q São números constantes Após, o método de D'Alembert Que vamos mostrar agora Funciona sempre Este método consiste no seguinte Suponha que a gente tem Uma solução Nesta equação Assim Esta equação Vou chamá-la de asterisco Para poder me referir A ela Mais para frente Vou chamar esta equação De asterisco Está em sua forma geral Forma linear Então Se temos uma solução Multiplicar esta solução Por uma constante Ainda é uma solução Porque a equação Inlinear Ela aceita multiplicar Por constante Continua no conjunto As soluções A ideia de a Lambert É que a segunda solução Que eu quero achar Consiste em multiplicar Não por uma constante Multiplicar Esta primeira solução Por uma outra função Que deve ser determinada Estou criando Novas páginas Para prosseguir Então temos que achar Esta função V de T Esta é a questão Bom Que podemos fazer Então Para achar Esta função V de T Vamos aplicar Primeiro Vamos aplicar Este método Não para a equação Geral Vamos aplicarla Para uma equação Com coeficientes constantes Que tenha Uma única raiz Real Como esta É fácil ver Que a equação Característica Se fatora Como R Mais 2 Ao quadrado Aí o reta R quadrado Mais 4R Mais 4 Mas R Não mais 4 Então tá bom Esta equação Tiene uma única Raiz real Menos 2 E uma única solução Que é a exponencial De menos 2T Se não 1 de T Igual a exponencial De menos 2T Primeira solução Fundamental Vamos achar A segunda solução Dallambert diz que A segunda solução Podemos procurá-la Como Uma função V V vezes E a menos 2T Tá Então o que fazemos Quando temos Uma suposta solução De uma equação Diferencial Sempre vamos fazer Isto aqui Isto é muito importante Vamos derivar Esta suposta solução Tá Como estamos fazendo aqui Derivar Duas vezes Esta suposta Segunda solução De Y2 Como ela é um produto Ela vai derivar Dessa forma Parece longo Mas na verdade Não é tão longo De ser feito Calculo A primeira E a segunda Derivada De V Por Y1 O produto E Substituiu Observe que Aí se simplificam Esses dois termos Elas similares Se simplifica Fica duas vezes De linha Por Y1 E isto São as duas De a primeira E a segunda Derivada De essa junção Como supostamente Esse Y2 É uma solução De ecuação Diferencial De essa aqui Então substituindo Essa solução Na equação Tem que dar Supostamente Zero Mas nós temos As derivadas Aqui acima Então substituimos Essas derivadas Que estão escritas Em função Em função De Y1 Para ver Que achamos Quando eu faço Isso Eu vou ter Um primeiro termo Que é a segunda Derivada V Duas linhas Por Y1 Que vai ficar aí Depois eu agrupo Os que tem V linha Como fator comum Que é esse Este Só tem dois Com V linha Fator comum Tá Então se V linha É um fator comum De isso aqui E depois eu agrupo Todos que tem V Como fator comum Só assim São três Termos Grupos que tem V E dá isso aqui Tá Igual a Supostamente Igual a zero Daí tem que sair Alguma conclusão Tá Mas resulta Que isto Esta parte Que está entre parênteses É zero Porque Y1 É solução Da equação Lembrem que Y1 Era exponencial De menos 2T Isso vai dar zero Então como Y1 É solução Aí usamos isso Porque Y1 É solução Isso vai Simplificar Nossa Nossa equação Então o que temos agora É que O que deve dar zero Se simplifica E tem que dar zero Tem que achar Alguma condição Para que isso seja zero Então para que Uma condição sobre V Tá Então para que Essa Y2 Igual a V por Y1 Seja uma solução Precisamos Agora uma equação Mais simples Que esta equação Seja zero Tá bom Se simplificou Criei uma página nova aí Mas resulta que É Isto que está escrito aí É uma equação Linear de primeira ordem Esse é o método De D'Alembert Você Temos uma equação De segunda ordem Com duas derivadas V e duas linhas Sempre Ela vai ser possível Reduzir A ordem Chamando W igual a V' Então se W é V' Então se W' é V' Então em termos de W' Fica uma equação De primeira ordem Em termos de W Trocou V' Trocou V por W' Só que se chama W igual a V' Isto que ficou aí E o final E o final é uma equação É uma equação linear De primeira ordem E homogênea E pode ser resolvida Pelo método De fator integral Isso de forma geral Isso de forma geral Esse é o método De Allanbert No final Vai surgir uma equação linear De primeira ordem Que se chama Redução de ordem Partimos de uma equação De segunda ordem E terminamos De uma equação De primeira ordem Então quando a equação De primeira ordem Resolvemos Encontramos W E depois Encontramos V E V era o que queríamos A função V de T Era nosso objetivo Acabamos achando Essa função V de T Mas aqui Neste caso Que no caso Que estamos tratando Temos uma simplificação Que vai ser a seguinte Essa era Y nu Portanto A derivada Era a exponencial De menos 2T Então a derivada De Y nu É menos 2 vezes A própria função Portanto Vamos ter Se vocês pensam Bem que esse termo Que está entre parênteses É zero também Neste caso Em geral não é zero Em geral Não é zero Mas neste caso A equação se simplifica A que W é uma função Tal que W' Tem que ser zero W tem que ser Uma função constante W Mas eu não queria W Eu queria V Mas V' é W Então V de T Tem que ser desta forma A T mais B Que é a derivada Que é a solução fundamental Para mostrar que não precisava Colocar Y2 E esse evento Sempre vai funcionar Não importa Não só para esse caso particular Sino para qualquer equação Que eu tome Com coeficientes constantes Esse evento Sempre vai funcionar Porque vamos fazer de forma geral De forma geral De forma geral Temos a equação diferencial Com coeficientes constantes Temos que Supamos Supor Que temos uma Que Un discriminante Zero Temos uma única raiz Esa única raiz Vai ser Menos B sobre 2A Sempre Sempre Se temos uma única raiz Ela é Menos B sobre 2A E uma única solução Y1 Dt Igual a exponencial De menos Bt sobre 2A A segunda Vai ser V vezes V de T Por Y1 Estou ilustrando Isto para Para Acho interessante Você ver Como Encontramos Uma segunda solução De forma geral Então Usamos o método D'Alembert Escrevemos A segunda solução Como V por Y1 Onde V É uma incógnita Derivamos E sustituimos Na equação Sempre Fazemos isso Derivamos Substituimos Na equação Só que aqui Multiplica A segunda derivada Por A A primeira derivada Por B A função por C Faz a soma Depois de fazer a soma Agrupamos Os que tem V duas linhas Os que tem V linha Como fator comum E os que tem V E observem que Aparece um termo Entre parênteses O que tem V Como fator comum Que é 0 Porque Y1 É solução Da Equação Diferencial Y1 É solução Da equação Diferencial E portanto A equação Fica simplificada Fica uma equação Em V Com V Duas linhas V é incógnita Mas resulta Que Como Y1 Era uma exponencial Sua derivada Dá isso aqui E esse termo Que vai estar Entre parênteses Vai ser 0 Se vocês fazem A conta Sempre Sempre Vai ser 0 Para Equações Com coeficientes Constantes A equação Se simplifica Precisamos Que isso Seja 0 Certo Mas Y1 O sea V Talam ver De redução De ordem Então Resumidas Contas Para simplificar Quando Quando Nossa equação Diferencial Com coeficientes Com coeficientes Constantes Têm Discriminante Igual a 0 Nós temos Raízes Repetidas Temos Um Y1 Que é a solução Exponencial De menos Bt Sobre 2a E a segunda Solução É simplesmente Multiplicada Por t Tá Bom Vamos ver A seguir Vamos Dentro de algumas Aulas Vamos ver O método De Alambert De forma geral Que vai entrar Em nossa prova De esta De este capítulo Del libro O método De Alambert Para a ecuación Linear Con coeficientes Funções No coeficientes Constantes Vamos a parar Esta aula Por aqui Y continuamos Nuestra segunda Nuestra próxima Videoaula